O que é a política brasileira? Eu diria que não prejudica só os direitos humanos, prejudica quase tudo na vida política brasileira. Eu assisti a votação da Câmara para dar início ao processo de afastamento da presidente e eu fiquei chocado. Não só com discursos conservadores atrasados dos deputados, mas com a qualidade desse discurso. A impressão que você dá é que essas pessoas não representam a sociedade brasileira e que eles não se dão conta do papel que eles desempenham, do protagonismo que eles têm. Eu fiquei envergonhado de ter essa representação capenga, que eu diria que não é só contra o direito humano, é contra tudo. Você veja agora como esse pessoal está se comportando no Conselho de Ética. Eu não consigo falar para dizer o desgosto que dá a ver a essas pessoas conduzindo a uma das casas do Parlamento. Então, nós estamos vivendo momentos de trevas e, em matéria de direitos humanos, é claro que essas pessoas vão ser contra uma série de bandeiras extremamente importantes, como o aborto, o ensino público, a filosofia desse ensino, eu não gosto muito dessas coisas de YouTube para falar que eu sou contra, mas recebi um vídeo do Alexandre Frota se entrevistando como ministro da Educação. Como é que um ministro da Educação abre as portas para um sujeito como Alexandre Frota? E impressiona também esse espaço que é dado por essas pessoas. E quem está lá no Parlamento foi eleito pelas pessoas. Há várias coisas que precisam ser corrigidas no Brasil. Uma delas é a questão da democratização dos partidos políticos. O acesso, como eu diria, o respeito da eleição. Ou melhor dizendo, os partidos estão de tal maneira fechados que é sempre o mesmo tipo de candidato a famílias. Se prolongam no poder, os barbalhos lá no Pará, os neves em Minas. Só para citar alguns exemplos, os maias lá no Rio do Norte, os Cunha Lima por aqui. E vai ser esse monte de pessoas sempre engessando esses partidos. Não permitem a democratização partidária. Acho que precisa resolver isso. Isso é comparado com o que Aristóteles colocava na política. Não seria uma espécie de facções que impede que a sociedade, a comunidade política, consiga o seu grande objetivo, que segundo ele é a felicidade.